E aí pessoal, sou o Dino Fernando Capi com mais um vídeo para o canal, dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018 A nossa Master Liga na última partida Aí não lembro o que aconteceu, não lembro mesmo galera Ah, a gente empatou com o Bahia, se eu não me engano 100 gols, lá no Itaquerão, na Arena Corinthians E agora temos um jogo aí contra o Flamengo pela Libertadores Por que eu já estou colocando desde aqui, onde aparece o plano de jogo e tudo mais? Por que galera? Porque eu comecei a jogar o jogo contra o Flamengo Deu um minuto de jogo e acabou a luz aqui Acabou a luz e agora, toda vez que eu entro ali para tentar gravar Ele fica demorando, demorando, demorando Por isso que até eu estou gravando muitos dias depois daquele jogo contra o Bahia Mas vamos lá então Espero que depois da partida dê certo ali para... Como se diz galera? Olha cara, estou esquecido aonde Para dar para ver o menu lá Beleza? Então vamos aqui Já ver nosso time Olha o Pablo está mal, mas vai para o jogo Pô cara, sem essa Nilton não está muito bem cara Então eu vou colocar o Eric Quer dizer, é o Eric Deixa eu ver aqui mais Danilo quando entrou não foi tão bem É esse time mesmo galera É o que nós temos de melhor Então vamos para o jogo Então como eu estava explicando para vocês o problema ali galera Ele fica a tela preta Depois que eu coloco lá em próxima partida E demora uns 10 minutos Por aí até chegar naquela parte ali das escalações e tal Beleza? Alô meus amigos Um grande abraço a todos Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes Antes de começar a nossa transmissão Eu sou o Milton Leite E ao meu lado está um cara que ataca Em várias frentes com a sua grande sabedoria Mauro Net Pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria Humildade é minha maior virtude Não existe ninguém mais modesto do que eu Ah cara, eu esqueci Era para mim ter tirado o Paulo Roberto E colocado o Léo Príncipe E jogam hoje Corinthians E Flamengo Se você ainda não notou A bola já está rolando por aqui Bolou cara Que time é esse do Flamengo? Tentou encobrir a zaga Estava bem ali Tomou a bola O juiz está mancando a falta Não dá nem pegar a bola direito Os caras jogam pra caramba Ah Blu Ah meu Deus Opa, que belo lançamento Ô time, tomar cuidado né pô Romero Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Ele chegou muito bem na bola O juizão olhou e falou Segue o jogo Pegue ele, pegue ele Pegue ele que nós estamos lascados Que beleza, que chute Nossa velho Abriu na ponta Ué cara A bola passou por todo mundo Os caras nem se acordaram Achou Vai 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 Ah Nossa que defesa É não é o muralha no gol não É por pouco hein Será que é o Cesar? Cara Cara Depois que eu aprendi a fazer isso aqui Eu faço isso sempre Gol do jogo Tá lá Falei Aí sim Aí sim Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo Nem com a defesa toda organizada Não é muralha Mas faz o valor do jeito Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha Só um buraco Que não fez muito bem O jogo Meu Deus Tira sua bola Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Mas se é fácil ser comentarista Ah não Não Ah cara Ela jogou mais longe Sua bola Maravilhosa defesa do goleiro Esse era aquele gol que todo mundo achava que entrava Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Ui 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 Pelo amor de Deus Ah é brincadeira o caso de tomar um gol desses Olha O Paulo Roberto também que tava ali Tinha que ser o fracassado Brincadeira Gol aberto Técnica Força Belo gol de cabeça Vou dizer uma coisa hein Melhor não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Que faz hein Jadson Romero Agora é com Jadson Ah Jadson Chegou com muita precisão no carrinho Sem falta Romero Opa O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Pior que eu não sei bater falta aí cara Tem um inscrito no canal aí galera Nossa Bem longe Mas tem um inscrito no canal aí Que tá me ajudando aí cara Tá Tá dando algumas dicas aí pra mim Procurando opções para o passe São dois times muito iguais E o placar reflete isso Ah Vai sair o chute Tá bom Tá bom Era boa se Falar do Jadson ali né Desse certo Na hora que nós Deu chutar ali O cara Conseguiu chegar Meu Deus Ah olha aí Nossa cara O zagueiro é muito burro Galera Muito burro Ah é o Paulo Roberto de novo cara O jogo pega fogo Pô esse cara só acaba com o time cara Meu amor de Deus Parece que eles se entendem por telepatia É um casamento dentro de campo O amor é lindo Bruno Pérez também Que nunca mais volta cara Eles conseguiram Tô jogando com o Paulo Roberto Só faltava os caras virarem o jogo E deixar essa vitória escapar né Preciso segurar o jogo Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas contas Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Lá vai ela pela lateral Boa bola Abati Isso aí é falta Opa 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 Cadê o cartão Isso aí O cartão amarelo Ficou até barato Poderia ter sido vermelho Está faltando muito pouco Para o juiz apitar o fim do jogo Ele pode decidir agora Está amadurecendo o gol de empate Ainda mais para quem sabe Bater tão bem na bola como ele Ah cara O pior é que eu não Não sei mesmo galera Aqui eu posso tocar a bola aqui Agora Não ficou ninguém ali Está lá Não ficou ninguém velho Os caras são muito burros O jogo está ficando legal Será que vai ter mais gol? Aí sim Que golaço Vamos lá Vamos virar esse jogo Está tudo igual Mais uma vez O futebol tem disso Mal deu tempo de celebrar o gol Já levou um empate O que é isso? Deu problema ali Éverton Ribeiro Pode ser uma boa escapada por aqui Ah, por que o que é que o que é que os caras dão certo? Não sei o que é que perde esse lance Éverton Ribeiro Por cima da marcação Isso Acabou para o momento Fim do primeiro tempo Se não fosse Paulo Roberto Podia estar 2x0 Mas Fazer o que A bola já está rolando Começa o segundo tempo Mandou a bola para o ataque Que grande bola metida O cara sozinho ali Cruzou Apareceu bem na hora Tem que abrir a jogada na esquerda Ih, rapaz Pegaram todo mundo Com a calça curta Opa Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento O inscrito Ajuda eu aí, cara Como é que Como é que eu protejo Essa bola, velho? William Arão Ih, deve ter caído a internet Um monte de De mensagem ali Não é possível Tem que abrir a jogada na esquerda Não sei o que Ele tenta encontrar alguém para receber Meteu a bola para o cara correr A chance é toda dele Esse é o tipo de marcação Que tira o técnico adversário do sério Na verdade, ó Já tirou, hein? Bom O jeito de você anular esse cara É acertar o posicionamento Dos defensores Fazer a marcação cerrada E rezar também Que belo lançamento Opa Quem dá para pegar essa bola aí Gabriel Quase 60 minutos jogados O time ainda não fez Nenhuma alteração Tira essa bola daí, cara Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Nossa, velho Olha a bomba Cara, é complicado, hein, velho A pergunta é Como é que ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho O jogo é ele Vou colocar o Eric, cara O Eric já vai entrar meio cansado, cara Como assim? Vou tirar o Romero Já colocar o Marquinhos Gabriel Ah, o Marquinhos Gabriel não é Ah, tá bom Joga bem ele Tem gente nova em campo Substituição aí no time E o treinador manda dois novos jogadores a campo Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro Você mexe aí em dois caras É o que ele fez E eu acho que fez bem Olha a enfiada de bola atrás da zaga Que maravilha de jogada Espetacular o Eric Nossa, já entrou tentando dar bicicleta já Ousado, moleque Pena jogada Com certeza Ele ficou bom, velho Opa 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 Tudo no carrinho Opa Opa Tudo no carrinho Opa Opa Supe Eu vou ajeitar a ultima alteração aqui. Vou colocar o Vobinha nesse jogo pra ver se... É o Bertão Ribeiro. Ever, perdeu o bico nela lá pra frente. Jogou a bola lá pela ponta. Ninguém, cara. Ninguém pegou o cara. Ah, é brincadeira uns negócios desses. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Oh, cara. Louco de dirigir. Tem os caras aí, velho. Tem os caras aí. Olha, velho. A única que essa bola passou. Ah, mas não dava pra ter perdido essa, hein? O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Esticou a perna e levou melhor. Gabriel. Como o cara não pegou essa bola, meu Deus? Mandou o passe por cobertura. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho... Ah, velho. Tinha muita brincadeira com a minha cara. Gabriel mandou a bola pro lado direito. Rolou. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Abriu na ponta. Não era ali, velho. Não era ali, velho. O jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Alguém pega o server com o inteiro, cara. Tentativa de passe, mas ouve o corte por ali. Deve estar acabando e eles perderam uma grande chance. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Ô, Mano, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. Não, tem que jogar lá pra frente. Ah, não, cara. Pô, Robinho, isso é muito lento, velho. Muito lento. Cadê o jogo? E aí, Ju? Olha que cabeçada. Horrível. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Uma boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Meteu a bola pro cara correr. Deu ali um toque providencial. Ah, cara. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Olha, cara. Como é que o João não conseguiu, velho? Ah, gentezão. Pô, deixa mais um minutinho, cara. Pô. Jogar em casa e empatar não é nada bom. Não é nada bom mesmo, cara. Não tem conta mais ainda, né? Esse é o típico clássico onde não há derrotado. As duas equipes mereciam vencer. Como isso não é possível, o empate está de ótimo tamanho. E a bola é um dedo, cara. Entra mais em seguida. Que pena. Então, não tem mais. E aí, gentezão. 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 E aí galera, pelo jeito ali, vai ficar ruim ali né galera, tipo ó, tá vendo, vai ficar escuro, então vou terminar o vídeo por aqui, porque aí quando for pro menu ali, eu salvo ali, já era. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta a página no Facebook, vai estar aí na descrição do vídeo, e compartilhe o vídeo com seus amigos, e até a próxima, valeu, falou!